No tag de volta, galera, informação de agora, vídeo curto, sem edição, para avisar vocês que sim, ele está de volta, Lucas Leiva, Lucas Leiva é o novo reforço do Grêmio, foi aceito a proposta e a contraproposta do Grêmio, levada para Lucas Leiva, na manhã deste domingo, Lucas Leiva aceitou, informação trazida por Marcos Souza, da Gaúcha ZH, o volante assinou o contrato então, até o final de 2023, então foi uma reviravolta nesse processo todo, de o Lucas ter aceitado antes, depois ter dado um, o Grêmio ter feito um recuo, né, porque o staff do jogador quis um valor a mais, depois era questão do tempo de contrato, a gente trouxe toda essa novela aqui para vocês, tudo o que aconteceu, várias mexidas aí no contrato, enfim, o Lucas deixou todas as outras propostas milionárias, né, dos outros clubes, até clubes do Brasil, para acertar com o Grêmio, mesmo sendo um valor menor, pelo Lucas Leiva, ter muito carinho pelo time do Grêmio, ele aceitou receber um valor muito abaixo do mercado, um valor muito abaixo das outras propostas que ele havia recebido, ó, o clube ia oferecer um pequeno aumento, né, nos valores que havia sido proposto originalmente, né, desde o início, que começou com os 250 mil, foi definido aí na conversa também, uma remuneração a mais, para caso o Grêmio suba, ele receberá bônus e aumento salarial também. Questões de todos os detalhes vão ser divulgados provavelmente em breve, mas no momento o que temos é isso. Lucas Leiva é o novo reforço do Grêmio por 18 meses e estará recebendo um valor abaixo do mercado. Como eu já falei, não comparem com o Douglas Costa, vamos apoiar e vamos torcer para que ele desempenhe um bom futebol no Grêmio esse ano. E lembrando também, é claro, um detalhe bem importante, o Lucas Leiva, ele é bem casado, já tem filho, então esse problema aí não vamos ter, né, o problema que tivemos aí com o Douglas Costa. Então seja bem-vindo de volta, Lucas Leiva, novo reforço do Grêmio. Gurizada, deixa o likezão, te inscreve no canal e não te esquece de me seguir lá no Instagram, arroba MarlonNTG, vou deixar o link na descrição e no comentário fixado. Segue lá que é muito importante, gurizada, valeu, abraço, fui!